Música Pelo sétimo ano seguido, o Pajussar Alto veio até São Paulo participar do prêmio Top Car TV. Vamos conhecer os vencedores de 2023. A premiação da 22ª edição do prêmio Top Car TV foi realizada em São Paulo na última segunda-feira. E contou com a participação de jornalistas que participaram do júri e de representantes de todas as montadoras que concorreram nas 13 categorias. Música Também foram anunciados os vencedores dos prêmios Top Moto TV, que teve Royal Enfield e Honda como as campeãs. E também do prêmio Top Truck TV, que premiou Mercedes-Benz, Ford, Ivec, Volkswagen e Scania. Na última marcha, Edson Moura, Maceió, Alagoas, Pajussar Alto. Na premiação Top Car, o primeiro prêmio foi para Antônio Filosa, da Stellantis, como o melhor executivo de montadora. A melhor ação de ESG foi para a Renault, com o programa Produção de Energia Limpa. O melhor carro elétrico até 200.999 foi o BID Dolphin EV. Participando pela sétima vez como jurado e representando Alagoas, eu entreguei o prêmio para o melhor carro elétrico, acima de 201 mil reais. Boa noite a todos, prazer mais uma vez estar aqui, de volta presencialmente, né? Vamos lá, vamos conhecer agora, aqui que está lacrado, melhor carro elétrico, acima de 201 mil reais. Vamos lá. E o vencedor é... Testei ele, hein? Melhor carro elétrico acima de 201 mil reais, Renault Megane E-Tec. Muito bem! Na categoria Melhor Carro Híbrido até 250 mil reais, o vencedor foi o GWM Ravel H6 HEV. Melhor carro híbrido acima de 251 mil reais foi o Honda Civic Hybrid. Melhor picape até 190 mil e 999 reais, Fiat Strada Turbo. Melhor picape acima de 191 mil reais, Ram Rampage. Melhor utilitário esportivo até 200 mil e 999 reais, Fiat Fastback Abarth. Melhor utilitário esportivo acima de 201 mil reais, Ford Territory. Melhor carro nacional até 199 mil e 999 reais, Peugeot 208 Turbo. Melhor carro nacional acima de 200 mil reais, BMW 320 mil. E o grande prêmio da noite foi o melhor carro do ano entre todas as categorias. Quem ficou com o troféu foi a Rampage. Ao todo, a Estelantes foi a grande vencedora da noite ao levar seis troféus. A gente representa muitas marcas, né? O maior índice do share brasileiro, estão todos eles divididos entre as nossas marcas. Fiat, Jeep, Ram, Peugeot, Citroën, Mopa. Então, a gente se sente muito honrado de estar aqui com vocês, recebendo toda essa premiação. Porque cada carro que a gente faz, independente do brand, a gente tem muito orgulho, muito orgulho. Sejam nas alas francesas, né? Puxadas aí pela Peugeot, pela Citroën. Nas marcas italianas, que a gente traz a Fiat e a Abarth agora. Trazendo as americanas, a Ram e a Jeep. Então, cada um desses prêmios que a gente recebe aqui é motivo de orgulho para cada um dos nossos colaboradores. Porque cada um dos carros, independente da marca, eles são feitos com muita dedicação. Por pessoas altamente qualificadas, trabalhando muito com a questão do desenvolvimento, da engenharia, da qualidade. Isso reflete, no final das contas, em cada carro vendido. Em cada carro que a gente coloca na concessionária, em cada prêmio desse recebido. Todos os demais vencedores também reconheceram a importância da premiação. Para a gente é muito importante, é uma honra para a gente. Logo no primeiro ano de mercado, oito meses de mercado, ganhando mais um prêmio. Um prêmio tão importante, igual esse da Top Car. A gente fica muito feliz. E isso reforça e mostra para a gente que tudo que a gente vem construindo, não só como produto, como marca e tudo que a gente pode oferecer de melhor, para os clientes, vem se transformando numa realidade. A gente é muito importante ter esse produto, um carro 100% elétrico, com atributos, assim, que quem dirige diz, nossa, elevei o patamar aqui do que eu pensava. É muito importante e a Renault fica muito feliz com esse prêmio. É muito importante para a gente, como marca, poder ganhar uma premiação, poder ter essa confirmação por parte da imprensa, de toda a revolução que a gente fez no produto, que é de um segmento onde a Ford é muito tradicional. A Ford já vendeu aí, nos últimos 10 anos, mais de 24 milhões de SUVs aí ao redor do mundo. A lista completa dos vencedores você tem no tnh1.com.br.